Eduardo pergunta novas metas para a segurança pública, mais policiais, vamos continuar chamando, temos remanescentes do concurso público, adquirir viaturas e temos agora um novo objetivo, que é o video monitoramento, video monitoramento que tem em São Luís, levar para as maiores cidades do Estado, com isso, com mais policiais, mais viaturas como nós já fizemos. Vou dar só um dado, Eduardo, para você. Em agosto de 2014, governo passado, foram 90 homicídios em São Luís, na ilha, 90. Agosto de 2018, 22. Nós saímos de 90 para 22 homicídios. 22 homicídios, o ideal é zero, claro, mas 22 é muito melhor do que 90. Amém.